É impossível falar sobre esse patamar histórico sem falar na administração desses recursos pela entidade. E para falar sobre isso, hoje eu estou com um convidado que entende do assunto. Nosso diretor de administração e investimento, Vitor Hall. Vitor, obrigado por aceitar esse convite. Ótimo, é um prazer aqui. Estar aqui falando desse dia especial. Muito especial, porque como nós já falamos, batemos o patamar histórico de 1 bilhão. Correto. Em patrimônio. Vitor, eu vou te fazer uma pergunta só, mas ela é de extrema importância. Nos últimos anos, a entidade adotou uma postura mais arrojada no que diz respeito aos investimentos. Teve aí o programa de empréstimo que intensificamos, ele já existia, mas temos uma intensificada, mudamos a forma. Tem muitas campanhas que foram ao ar recentemente. Essa postura mais arrojada que a entidade teve nos últimos anos relacionada aos investimentos. Teve um papel importante para alcançar esse patamar de 1 bilhão? Fala um pouco para a gente sobre essa postura relacionada aos investimentos. Então, Calé, é importante dizer que a nossa preocupação é uma formação de poupança de longo prazo. Então, a gente constitui uma carteira conservadora, mas arrojada no sentido de aproveitar alguns momentos, algumas janelas de boas oportunidades para aumentar essas exposições a ativos de risco. Esse trabalho foi feito através de uma reformulação dos nossos gestores de investimentos. A gente foi ao mercado e buscou gestores mais ativos, que fizessem também operações mais táticas, que pontualmente atuam no mercado, expondo a mais risco. E de uma forma bem estruturada, com produtos que são oferecidos para investidor profissionais, qualificados, e do qual boa parte dos nossos participantes não teriam acesso numa outra estrutura. Mas o que eu queria destacar também é uma ação que eu acho que é bastante perceptível e tem nos ajudado a construir uma carteira de excelente retorno com baixo risco, é o aumento da exposição da carteira de empréstimo. Essa carteira de empréstimo, a gente incentiva ela porque ela garante uma boa rentabilidade para a nossa carteira de investimentos. Mas ao mesmo tempo a gente faz isso com boas condições e que torna um excelente benefício para o nosso participante. Aqui na nossa carteira de empréstimo você consegue pegar empréstimo, há condições e taxas muito mais benéficas do que eu ofereço no mercado. E essa tem sido uma estratégia que a gente tem atuado de forma bem intensa, vamos dizer assim. Acho que foi perceptível ao longo do tempo. E vale ressaltar que nessa questão do empréstimo, como o foco da entidade é a formação de reserva a longo prazo, o empréstimo a gente sempre incentiva aqui o empréstimo consciente, que é aquele que olha, você pode pegar o empréstimo, a gente oferece isso de uma maneira muito mais benéfica, como você falou, sempre pensando no participante, mas assim, de forma consciente, para saudar uma dívida com juros mais altos, alguma coisa assim. Se você vai precisar de fato de um empréstimo, por que não aqui, que a gente está pensando na sua reserva a longo prazo e não somente em te dar o empréstimo para obter lucro. Mas por um outro lado, isso acaba sendo muito rentável para o patrimônio da entidade, para a formação desse patrimônio. Porque como a entidade não tem fins lucrativos, como a gente já falou aqui, tudo se reverte para o patrimônio, não é isso? Exatamente, isso que é importante o participante ter em mente, que é uma forma de, como o Kalel falou, no momento de uma dificuldade, um aperto, uma situação específica, ou até de uma oportunidade, eventualmente você identificou uma oportunidade de ganhar dinheiro e você não tem o recurso suficiente, aqui você pode pegar o empréstimo barato e quitar, amortizar esse empréstimo no momento que tiver condições. Então você não fica preso, você tem a liberdade de fazer isso a qualquer momento. Então a gente acha que é uma forma inteligente, na verdade, e a gente prega isso, você tem que fazer a dívida de uma forma inteligente ou para não pegar uma dívida mais cara ou quitar uma dívida mais cara, ou eventualmente aproveitar para uma oportunidade mesmo de uma oportunidade de investimento que foi observada e você não tem o recurso. Vitor, é importante saber que a gestão do nosso patrimônio, o crescimento dele, está sendo pensado em todas essas frentes, e não somente em fazer o feijão com arroz, o básico, e eu acho que é por isso que o Sebrae Previdência tem sido uma entidade onde os participantes sentem tão seguros no que diz respeito à gestão dos investimentos. Eu acho que em nome de todos os participantes, porque eu também sou participante aqui, eu quero agradecer a você, a toda a diretoria, a essa governança, a essa gestão, e agradecer também a sua presença aqui, muito obrigado. Foi ótimo, estou à disposição aí e vamos para o segundo bilhão agora. Não, muitos bilhões virão. Muito obrigado, Vitor. Valeu, obrigado. A você, participante, não deixa de acompanhar as nossas redes sociais, tá? Elas vão aparecer todas aqui na tela para você. Não deixa também de seguir a gente lá no Instagram, olhar o nosso portal, que tem sempre muitas notícias de estar na parte de investimentos, na parte de empréstimos. Acompanhe o nosso portal e até a próxima. Acompanhe o nosso portal e até a próxima.